FLAMENGO Animada com esse gol logo no início, a torcida Rulonegra, que estava esperando o jogo difícil, passou a incentivar ainda mais o time. E em resposta aos atelos da galera, Zico fez um gol de mestre. Com esta vantagem, a vitória já parecia certa. Entretanto, a partida ainda reservava maiores alegrias para o torcedor. Com 33 minutos, o Fla marcou o terceiro gol. Um gol de Lico. Pobre torcedor motafoguense. Mal sabia o que estava para acontecer. Aos 40 minutos, Adilio marcou o quarto. Assim, ao final do primeiro tempo, o Fla vencia por 4 a 0. Neste momento, o novo objetivo tomou conta da enorme nação rubro-negra. Ir à forra da goleada sofrida em 1972. Na etapa final, através de um pênalti sofrido por Adilio, Zico marcou o quinto gol. Devolver o 6 a 0. Uma esperança sustentada durante quase uma década. Por ironia do destino, Andrade, camisa 6, selou a forra. Festas inesquecíveis, gloriadas, grandes decisões, forras que duram 10 anos. Momentos como estes dão magia ao futebol. Partidas como esta, entre Botafogo e Flamengo, emocionam o torcedor e escrevem a história do futebol brasileiro. É o meu maior prazer ver o brilhar.